Atenção, ocorrência grave, MG 435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? O Tiago passou por isso. Imprudência de um veículo, invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. Não fica fazendo, não fica preocupado não. Não desespero, eu sou bem você, cara. Crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada. Um pacto pela vida. E aí